O prazer imenso está aqui com vocês. Divirtam-se. Coisas da paixão Só quem sabe é o coração Coisas pra dizer Quando eu olho pra você E a natureza vê em meu olhar Um outro céu, um outro mar, amor Nossos olhos têm a mesma voz A mesma cor, o mesmo tom maior Nossos olhos navegando assim Até o fim, até a voz do amor E o que é o amor Pergunta sem resposta Quem sabe é o coração Quem sabe, mesmo sem falar Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Nossos olhos têm a mesma voz A mesma cor, o mesmo tom maior Nossos olhos têm a mesma voz Nossos olhos navegando assim Nossos olhos navegando assim Mesmo sem falar Mesmo sem falar Mesmo sem falar Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Mesmo sem falar Eu ouço o que você não diz Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Mesmo sem falar Eu ouço o que você diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Eu, eu ouço o que você diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz